Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês uma maquiagem super fácil de fazer. Eu geralmente tô trazendo muita maquiagem fácil pra vocês, hein? Essa realmente é muito fácil. Eu usei apenas três sombras, uma sombra clarinha pra iluminar abaixo da sobrancelha, uma sombrinha marrom pra esfumar e essa sombra douradona ou bronzer, não sei, entenda como quiser aí. E tem o delineado, que pode ser que dificulte um pouco, mas eu acredito que seja bem pouco. Eu sei que você vai conseguir. E, deixa eu ver o que mais... Ah, e tem um lapisinho que eu coloquei de fundo, que no vídeo eu te conto tudinho como e porquê, tá bom? E tem esse batom lindo, que eu amo. Eu estou na vibe de batons escurões, eu acho. Cara da riqueza. Bom, e é isso. Se você quer ver o passo a passo dessa maquiagem, vem comigo. É só continuar assistindo. Então vamos começar. E eu começo iluminando abaixo da minha sobrancelha, como de costume. Pego uma sombra clarinha, com o pincel de aplicar a sombra mesmo. A sombra que eu vou usar é a... Aquela. Que eu sempre uso. A paletinha da Avon. Cor mais clara. E eu ilumino aqui. Feito isso, eu vou aplicar um pouquinho de corretivo na minha pálpebra, porque eu havia esquecido. Eles ignorem essa parte. Finge que eu tinha passado. E aí eu vou aplicar só que na pálpebra, né? Já que a pessoa esqueceu de aplicar. Na verdade é que abaixo da sobrancelha eu já havia aplicado, né? Porque quando eu faço o concertinho das minhas sobrancelhas, né? Já aplico. Então, tudo bem. Pronto. Agora podemos continuar. Após iluminar abaixo da minha sobrancelha, eu vou criar uma base preta pra essa sombra dourada aqui. Ou bronzer, que seja, que virá depois. Então, vai ser apenas pegar um lápis preto e aplicar em toda a pálpebra, tá? Bem simples mesmo. E eu vou usar esse lápis aqui. Que é um lápis qualquer preto. Esse aqui nem tem mais marca, gente. Já se foi a marca. É, já se foi. Enfim. Pega o teu lápis preto aí de costume e risca a sua pálpebra. Eu vou aplicar até a marcação aqui do meu olho, ó. Então, aqui tá vendo onde o lápis afunda? Esse é o limite que eu aplico o lápis. Aqui no canto interno eu não chego até o cantinho interno, porque eu vou misturar com o pincel e já vai fazer esse trabalho. E foi. Deixo esse cantinho livre por nada mesmo, só pra não ficar tão preto o comecinho. E aqui vai até o finalzinho e vai até o lapisinho afunda. Né? Eu circulo todo o meu globo ocular do olho. Feito isso, eu já vou pegar um pincelzinho bem pequenininho de detalhe. Assim. E vou misturar esse lápis. Sem sombra, tá? Só vindo nos finalzinhos, assim, na bordinha. E dando uma misturadinha pra ficar mais fácil de esfumar isso aqui depois. Gente, ignora os barulhos aí. Ai, não tem como. E aqui no começo, tá vendo? Eu já vou trazendo pra dentro. Já consegue tingir bastante. Ok. Agora eu vou pegar esse pincelzinho lápis, sem sombra, na bordinha desse lápis preto. Vamos dar uma esfumadinha de leve. Também pra ajudar na hora de esfumar. Essa maquiagem é bem facinha de fazer. Vocês vão ver aí. A gente usa basicamente três sombras, que é a dourada, essa de iluminar e o marronzinho. E o lápis preto. Então é muito fácil, nossa. Pronto. Dei mais uma misturadinha. Agora eu vou pegar um outro pincel de esfumar. Esse. E vou vir naquele marronzinho dessa paletinha minha da Avon. Que é a coleção poderosa. Marronzinho aqui. Vou usar ele pra esfumar agora, esse canto aqui, externo. Vou pegar bem na bordinha desse lápis aqui, ó. Vou dar uma esfumadinha. Feito isso, agora eu vou pegar aquele pincel maior, que eu tenho limpo, sem sombra. E vou ficar aqui esfumando, até achar que tá bom. Esse pincel aí, ele ajuda muito, gente. Então é bem bacana que vocês tenham... Pelo menos um desse. Porque olha a diferença que ele já faz. Ele já consegue esfumar bastante. Então se for pra você escolher entre esses dois pincéis de esfumar que eu usei, o lápis e esse outro menor, escolha esse grande. Porque com certeza, ele é quem vai quebrar o maior galho. E, pra mim já tá ótimo. A parte de esfumado é basicamente isso. Agora é só aplicar a sombra dourada e fazer alguns acabamentos e o delineado, claro. E a sombra dourada que eu vou usar é uma da Vult. Que é essa aqui, ó. É um dourado, mas ele lembra bronzer também, né? Não tem assim uma cor específica. Deixa eu ver se tem um número aqui, eu acho que tem. Tem cor 08. É uma sombra solta, né? Tipo um pigmento. É bem linda a cor. Vou tentar mostrar. Tá vendo? Parece ser uma sombra bronzer, só que quando passa no olho eu sinto que é dourado. É interessante. Não é nenhuma cor nem outra. Com o mesmo pincel pequenininho que eu espalhei o lápis preto, eu vou pegar a sombra dourada e vou aplicar em toda a pálpebra. Eu vou arrastando mesmo, porque ela dá um efeito mais bonito, arrastadinho, tá? Esse fundo preto potencializa ainda mais a cor da sombra, deixando mais livre. Então fica bem, bem, bem legal. Aqui nesse canto interno eu sempre deixo bem certinho, tá? Eu não levo muito pra cima. Eu deixo bem no limite aqui, ó. Aquele limite natural do meu olho, no caso, né? E a sombra também. Eu sempre aplico aqui, até essa profundidade que eu tenho no meu olho, tá? Eu não ultrapaço isso. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque essa sombra faz uma sujeirinha. Então, se você puder, deixe pra preparar a sua pele depois. E daí você consegue deixar uma pele com um acabamento melhor, tá? Livre de qualquer sujeira aí. E agora, gente, é isso. Eu só volto com esse pincelzinho de esfumar e dou um acabamentinho aqui, ó, nesse canto externo. Pra não ter divisão de sombras. E é isso. Muito simplesinho de fazer, rapidex aí. Tenho certeza que vocês vão reproduzir. E foi. Agora, é só fazer o delineado de gatinho. Nosso último tutorial não tinha delineado de gatinho, mas o de hoje pede. E, tenho certeza que vocês vão conseguir, delineador em gel da Inglot. Pincelzinho chanfrado, que é o que eu me adapto melhor. Procure aí o que mais se adapta a você. Uma coisa que eu sempre faço, gente, é pegar um disquinho, que tá todo sujinho aqui, por sinal. Vim com o meu pincelzinho e fazer isso, ó. Tá vendo? Eu tiro o excesso de delineador que tem e limpo. Deixo o meu... Ó, eu puxo assim, ó. Deixo o meu pincelzinho o mais retinho possível. Isso ajuda muito, gente, na hora do delineado. Porque aí, ó. Olha o acabamento que ele dá. Fica super retinho. Super. E aí, eu pego o delineador e vamos começar a delinear. Começa pelo canto externo. Pronto. Depois de fazer o delineado, eu vou aproveitar o delineador em gel. E vou marcar aqui, rente aos meus cílios inferiores. Eu aplico o delineador tanto na minha linha d'água, tanto rente aos cílios, tá? Depois eu vou vim com aquele pincelzinho pequenininho. E vou carimbar ele na marronzinha dessa paletinha aqui que eu usei. Vou esfumar, gente, os meus cílios inferiores. Pego o pincelzinho lápis e também esfumo aqui. Bom, e é isso, gente. Agora eu vou aplicar os meus cílios postiços. Vou limpar essa área aqui dos meus olhos. E já volto pra falar com vocês, tá? Mas pro olho é basicamente isso. Agora é só finalizar com os cílios. E eu vou já mostrar pra vocês que a máscara que eu vou usar é da Maybelline. Tanto nos meus cílios superiores, tanto nos inferiores. Já vou voltar com o olho finalizado e a pele, tá bom? Pra terminar de falar com vocês. Bom, voltei. Já finalizei a pele. Já finalizei também o olho, né? Apliquei o cílios. E o rímel. Foi basicamente isso. E também apliquei corretivo. E terminei também contorno e blush, tá? Eu vou só mostrar o que eu usei aqui. Que vocês já me viram fazer outras vezes. Portanto, eu não quis mostrar nesse vídeo. Pra não ficar tão longo. Porque meus vídeos geralmente ficam, né? Gigantes. Bom, como eu mostrei antes de finalizar aquela hora com vocês. Eu usei o meu rímel da... Pera aí. Eu usei o meu rímel da Maybelline. Tanto nos meus cílios superiores, tanto inferiores. O contorno eu fiz com o meu pó. Meu duo de sempre, que é o da Vult. Desculpa, gente. Às vezes eu não falo numeração. Não vou falar sempre agora. É a cor número 2. Vou mostrar aqui. Fiz o contorno. Corretivo eu uso... Ah, corretivo eu já mostrei. Não. Corretivo eu uso também o meu de sempre. Que é o da Tracta. A minha cor é médio 4. Só tem duas cores. E a minha é mais escura. E o blush foi um blush bronze. Da Vont. Que é a cor... O nome dele é bronze... É bronze ou nisso? Bronze. Não é bronze hoje. E essa é a cor dele. E eu também apliquei um pouquinho desse pigmentozinho aqui dourado da Toque de Natureza, tá? Eu não sei a numeração. Não tem aqui. Deve ter sumido com o tempo. Mas o pigmento fininho e dourado praticamente não deu diferença. Eu só coloquei porque eu tinha colocado no outro. Mas não tem necessidade nenhuma de empurro. E acho que foi isso que eu fiz, né? E o batom, que eu sei que você deve estar curiosa e querendo saber. Eu já havia aplicado antes de começar o passo a passo, porque eu sou meia lenta pra aplicar batom. E aí eu já resolvi aplicar antes. E a cor desse batom lindo é o Deja Vu 128 da Felicitá. Deja Vu 128 da Felicitá. E essa é a cor. Ele parece ser um vinho, mas ele é mais escuro, sabe? Ele tem uma puxada pro marrom. Mas é engraçado, que cada iluminação fica de uma cor. Eu tô bem de frente pra janela. Essa é a cor que está aí pra vocês. E é a cor real. É a cor que eu consigo olhar aqui no espelho. Realmente, eu estou sentindo que é a cor que está sendo passada pra vocês, tá? Deixa eu passar um pouquinho aqui na minha mão pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ele tem o fundo vivinho, mas ele é mais marronzado. Percebam quando eu coloco a mão, tanto que ele fica bem mais escuro. Quando eu posto as fotos nas minhas redes sociais, a maioria das vezes eu coloco filtro nas fotos porque eu gosto, né? É o estilo de foto que eu gosto. Então, pode ser que modifique a cor do batom. Aí eu sempre aviso também, pras pessoas não pensarem que aquela cor é a cor real. Só que não é, né? Então é isso. É esse batonzinho aqui lindo. Eu amo os batons da Felicitação. Totalmente mates. Mates ao extremo. Não sai. Você pode comer, beijar. Pode fazer o que você quiser que não sai. É incrível a qualidade desses batons. E eu amo. Eu tenho vários aqui comigo e uso bastante e recomendo pra você. Certo? Bom, e é isso, pessoal. Eu acredito que eu tenha falado tudo com vocês. Maquiagem fácil. Espero muito que vocês tenham gostado. E espero que vocês arrasem aí no seu final de semana. Tá bom? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei pra mim. Deixe sempre o seu joinha, porque isso me ajuda muito na divulgação do canal. E também eu vou ficar sabendo que você gostou e vou trazer mais vídeos do tipo. Tá bom? Inscreva-se também aqui abaixo no canal, porque assim você será avisado sempre que tiver vídeos novos, tá? Em primeira mão você receberá no seu canal os meus vídeos. Tá bom? E é isso, meus amores. Não deixem também de me seguir em todas as minhas redes sociais. Todos os links seguem aqui abaixo no box de informações. Basta você acessar. Eu gosto sempre de afirmar pra vocês. Acessem o box de informações, onde contém todas as informações possíveis. Eu sempre deixo pra vocês. Deixo os links das minhas redes sociais. Deixo os links dos meus últimos vídeos. Caso você não queira ficar indo lá e procurar, é só você acessar o box de informações, que você, clicando, você já será direcionado para os três últimos vídeos, ou quatro últimos vídeos. Eu sempre deixo os links, tá bom? É isso. Mil beijos. Fiquem com Deus e até o próximo tutorial. Tchau!